Oi, oi meus amores! E eu não podia deixar você somente com um kit de acessório para melhores amigas, então eu trouxe o parte 2! Com várias dicas legais pra vocês fazerem os acessórios personalizados com o seu gosto e o gosto da sua best friend. Então eu espero muito que gostem! E os beijos especiais do vídeo de hoje vão para Alice, Vitória e Rebeca Souza! Beijão pra cada uma de vocês, amo muito vocês! Se você também quer ganhar beijo, comenta aqui embaixo, né? Hashtag quero beijo! Espero muito que gostem e bora lá conferir o vídeo! Já começa então separando as miçangas que eu vou utilizar. Então eu escrevi best e a outra friends, no caso são duas pulseiras. Aí eu peguei esse fio de silicone, eu medi no meu pulso e coloquei tipo uns 10, 15 centímetros a mais pra ficar mais fácil de amarrar depois, porque se você medir exatamente do tamanho do seu pulso vai ficar um pouquinho difícil de amarrar. Então eu escrevi best, né? Colorido, mas tem diversos estilos de miçanga, tem de uma cor só, se você não gosta de muito colorido. Eu fui fazendo com o que eu já tinha em casa, então eu usei essas pérolas e essas miçangas rosa, fiz ali um mix porque eu gosto de colorido, né? Lembrando que tem vários tipos de miçanga e você pode personalizar como você gosta. Depois que você mediu bem certinho no seu pulso, é só amarrar e prontinho. Uma best e a outra friend, que fica uma com você e uma com a sua amiga. Agora eu peguei uma corrente, que eu também tenho por metro, eu medi no meu pescoço a largura que eu queria. Então você pode medir, se você quer mais apertado no seu pescoço, um pouquinho mais solto. E aí sim, né, fazer o seu colar. Eu já tinha esses pingentes ali com letras, né, porque eu amo colorido. Então eu fui colocando uma argolinha e fui colocando ali, prendendo na minha corrente. Prendendo letra por letrinha. E aí, né, finalizei com duas argolas no final, pra gente poder fechar o nosso colar e com esse fechador também. Mas se você tiver um cordão ou algo assim, você também pode personalizar. Personalizar até mesmo um colar que você tem meio sem graça e colocando alguns pingentes. E eu amei, um fica com você e o outro com a sua melhor amiga. Agora você vai precisar de 9cm e 3,5cm de um ferrinho. Eu usei o ferrinho 0.8mm. Você pode utilizar um arame, você pode utilizar um clips. E aí o menor, eu fiz esse sinal do infinito. Inclusive eu já presentei uma best friend minha com brincos e anel desse sinal infinito, né. No caso simboliza, enfim, a sua amizade infinita com a sua melhor amiga. E aí a parte maior é só você fazer o molde ali num cabo de um pincel ou algo redondo. E fica ali um anelzinho muito fofo. Um pra você e um pra sua melhor amiga também. Agora eu peguei um cordão também que eu já tinha aqui em casa. Um cordão assim, duvido que você não tenha um cordão assim bem simples, gente. É só pegar um cordão, a inicial do seu nome e a inicial do nome da sua melhor amiga. Você pode até colocar junto as iniciais, mas eu quis colocar uma inicial. No caso eu fico com a inicial do nome da minha melhor amiga e ela fica com a inicial do meu nome. Mas aí você pode personalizar também como você quer. É só amarrar ali no final. Eu até dei uma esquentadinha assim pra ficar bem selado e não desfiar aquele fio. Não abrir, né, pra realmente ficar bem preso. E aí temos dois colar. Um fica com você e um com a sua melhor amiga. Bem simples, mas que já dá uma diferença. Agora eu peguei um fio de silicone. Dá uma medida ali um pouquinho maior que o meu dedo. No caso a gente vai fazer um anel. Mas eu sempre gosto de colocar uns 10, 15 centímetros a mais pra ficar mais fácil de amarrar depois. Então eu também fui personalizando com o que eu tinha. Coloquei a inicial do meu nome, coloquei algumas miçangas. Eu fiz de uma cor só, né, de rosa. Mas você pode fazer colorido as cores que você gosta. Mede no seu dedo, né, no dedo da sua melhor amiga. E é só amarrar e finalizar esse anel. Outro fio de silicone, né, que dá pra fazer vários acessórios. Agora eu vou fazer uma pulseira com a inicial do nome, do seu nome, da sua melhor amiga. E eu fui personalizando com algumas outras miçangas que eu tinha. Você pode personalizar do jeito que você quer, colorido. Você pode fazer um mix também, tipo, de uma miçanga e a outra, sabe? As duas de uma cor, tipo, colorido. Mas eu fiz assim, coloquei dois emojis ali. A inicial do nome da minha melhor amiga. Enfim, você faz como você gosta. Então, se vocês gostaram, deixem muito like e inscrevam-se no canal. Beijão e até a próxima. Tchau!